E aí rapaziada, iniciando mais um vídeo aqui pra vocês e o vídeo de hoje galera é o seguinte Cabelo meio bagunçado, nós tava de capacete, fazia na xepa ali, mas o vento não tá ajudando muito Aí nós vai só gravar o relo aqui por enquanto E quando o vento virar a gente vai pra xepa, porque os pipas tão indo muito pro mato Bora lá, vamos gravar aqui os meninos tirando uns relo aqui, daqui a pouco a gente volta Olha ali a rapaziada, ó, ó, o lugarzão, tá vendo? Os pipas vão tudo lá pro mato, lá, ó Os pipas tão indo tudo aqui, ó Olha aí a molecada aí, ó, será o passado no bambu E aí, Caio, será o passado também, Caio? Você tem quantos anos, Caio? Oito Oito anos? Prefere ser o passado do que chilena? É isso aí, Caio Caio tá no bambuzão, ó, e o pipa do Caio ali, ó, azulzão Vamos ver se nós conseguimos ali Top Top Olha o japa Salve, meninen 있나? O japa, já tá só pra brincar Japa logo faz de uso ao nome, ó, a naturea... como que é, naturalidade? É natural Nacionalidade? Vem tentar parar, porque o relo tá tudo longe, pô Tá longe, japa Japa, logo manda um pipa branco de bolas vermelhas Tem um outro ali também Que o avô fez igual aqueles erros Copiou, mano Tem que patentear, Japa É, o cara foi lá e fez um igual, pô Tem que registrar, pô O Juneca aí O Juneca tá fazendo a festa aí, mano Sim, já foi quatro já, hein Cortou os caras na chilena, né Já tô na chilena Juninho tá embaçado, hein O Juneca, no relo nos caras na chilena Uma rabioninha, hein Salve Dá aquele like lá, hein Dá aquele like aí, isso aí Esquece não Mandar um recadinho, mandar um recadinho Família Fundão, ainda bem que vocês não vêm Estão ia passando mal Marcelo, a Rita, Bruna, a Leite Os caras aí Os caras fazem o sublimar bonito pro caramba Mas cadê o relo? Ih, mano Cara, esses caras aí Tá pra caralho Chega na hora do vestido Os caras não jogam fora de casa, não? Inventa companhia Não, só joga Só se garante lá Lá pro lado lá Da São João, Marquesa Ali, ó Os caras não sabem jogar na prisão Não sabem jogar na favela Tem que jogar fora de casa, mano A minha filha é fora de casa, mano Aí Aí, Dedeu Os caras não sabem jogar na favela, não Não sabem manter a calma Vamos ali gravar os meninos passando o cortante Que pau, hein? Olha a rapaziada aí Só uma nave, ó Ó, e esses aqui, ó, o quê? É É Barueri, né? Barueri Olha aí o japo ali Descendo Aí sim, mano Ó Vamos ver a receita aqui, mano Ó, dois trancos Três trancos E só deixar a linha correr solta Ó o barulhinho Isso aí Gravar aqui Que se sair falhado Se tomar rel É ele ali, ó Vamos ver, vamos ver Se a mão dele parar É porque tomou Pegar a enganinha Só comendo, né? Ó Laguei a linha Fizinho que foi Ele achou que tinha cortado, né? Achou que tinha cortado, né? Acho Ó, você entrou em quem, velho? Tá entrou lá embaixo Nossa, mano Vamos ali Ali tem mais Tem mais gente ali Macho Olha os caras aí Roberto 14K Meu Meme Miguel João Jojoca Migs Tá aqui só de olho Aqui Ô, meme Os caras foram lá Que vocês só sabem Vocês não sabem jogar no Fora de casa, não, velho Os caras estão falando ali Na casa ele é Rio Grande inteiro Pode ter que ir para o Eu sou o único Ó o serol, galera Ó o serol, ó o serol Já passou o serol? Sabe o que é isso? Tô gravando Sabe o que você fez aí, mano? Ele deu um tranco no nariz dele Tô gravando a receita aqui Cadê, João? Cadê, João? Não vai erguer, não? Não trouxe a linha Eles nem iam soltar Miguel que foi esperto Colocou a linha dele Cadê, Jefinho? Soltou lá Soltou lá? Miguel que foi esperto Colocou a linha dele Nos carros Eu falei que não era para eles Colocar Não era como é que o seu pai É só ele que queria soltar Porque esses filhos também Já estão fazendo seus pipa, já? Já Estou bem, ô, gente, de presente Sério? Caralho, na Sheffa É isso aí, rapaziada O vento começou a virar Agora estou dando para a cidade ali Vamos ver se a gente consegue Gravar um vídeo lá na Sheffa Está meio devagar também Pensando em ir lá para o terminal Com o Roberto ali Nunca foi A gente nunca foi para lá Olha os conteúdos lá Embaixo é um alto Também relo para ele Também relo para ele É isso aí Serão passado Gravar a receita do bolão Gravar a receita do bolão Olha, já teve outro relo ali Já teve outro relo ali Memei de novo Memei, mano Ah, para, ô, Val Nossa, mano Memei, notado de linha Nossa, lotado de linha Vai pela linha Vai pela linha Deixa eu ver se consigo pegar ele aqui A linha ali, rapaziada Bem aqui Foi o filho do Memei Foi o Miguel Notado Vai junto, Val A linha dele Arrastando, parece Se cortar a linha de novo É dois relo, hein Bom, o Memei não está sabendo jogar fora de casa não, hein O Memei traz a torcida aí para o Marlin tomar relo, pô Aí Ô, Val Vou ter que ficar ensinando, velho Nossa, cara está cortando, hein, rapaziada Olha os outros lá Ah, você é louco Oi Vou Isso aí, rapaziada A gente vai finalizando o vídeo por aqui Vamos continuar lá no terminal de cargas Com o Roberto de 14K ali A gente está... Vem, Neg Bora lá Terminou a linha de carga? Partiu Fecha Fui